Chegamos ao 15º episódio da série da Batwoman, realmente um episódio muito bom aqui, algumas pessoas já tinham me adiantado isso e concordo, curti bastante o episódio, mas vamos comentar ele agora. Então é isso meus amigos, 15º episódio assistido aqui, Off With Her Head é o título desse episódio, cortem-lhe a cabeça, uma alusão a Alice no País das Maravilhas, da rainha lá. Isso porque o episódio se concentra aqui em mostrar mais do passado da Alice, mostrar porque ela ficou maluca do jeito que ela é hoje em dia com a Batwoman, bem como mostrar um pouquinho do passado do sequestrador da Alice e também de uma nova personagem surgindo aqui na trama. Pelo menos nas lembranças da Alice. Bom, basicamente o episódio começa com a Beth e com a Cat, pequenininhas, recebendo o colar que elas têm, aquela com a pedra vermelha, e a mãe delas mostrando que ela também tem brincos com a mesma pedra da mesma cor, do vermelho. Depois disso, no presente a gente vê a Batwoman pegando então o sequestrador da Alice. A Alice no episódio passado tinha pegado o cara e ela acabou dando então de presente pra sua irmã, né, a Beth deu de presente pra Cat, presente entre aspas, né, pra que a Batwoman possa interrogar e inclusive perguntar quem é a Rainha Vermelha. Com a ajuda do seu pai, do Jacob Kane, a Cat então interroga o Cartwright, que é o sequestrador, e o pai adotivo da Alice por um período aí, digamos assim, interroga o mesmo e descobre que a Rainha Vermelha era a mãe do Cartwright, que seria a avó postiça da Alice. E essa mãe do Cartwright seria uma pessoa muito abusiva, que maltratava a Alice, cortava os cabelos dela, jogava chá quente, água quente nas mãos dela pra puni-la e assim por diante. O negócio era tenso pra caramba. Enquanto isso, a Alice vai atrás do dormidongo, depois descobriu onde é que estava o garoto, encontra ele na casa da Rainha Vermelha com o gás do medo, né, absorvendo o gás do medo. Só que ele acha que a Alice é a sua inimiga, por isso captura ela, coloca na cadeirinha ali e põe o gás do medo pra inalar, onde ela começa então a ter alucinações envolvendo a sua avó postiça, a Rainha Vermelha, das piores maneiras possíveis, de uma maneira queimada ou de uma maneira, digamos assim, mais normal. Em paralelo a tudo isso nós temos a Mary e o Luke investigando o carro da pessoa que matou a Beth da realidade alternativa. No final das contas o episódio vai convergir então pra gente descobrir que o Cartwright tinha dentro de uma geladeira trancada na casa da Rainha Vermelha a cabeça da mãe da Alice, da mãe da Beth, da Cat, que morreu no acidente de carro. A intenção era fazer com que o rosto da mãe da Beth fosse transplantado pro rosto da Rainha Vermelha. Fazendo uma parada maluca. Tal qual a gente tava vendo o Cartwright fazer com seu filho um transplante de pele e assim por diante. Só que a Alice acaba ficando maluca nesse momento e taca fogo na véia pra morrer. E a Batium acaba descobrindo tudo isso e se sente tentada a matar o Cartwright. Porque o Cartwright tirou a Alice, guardou a cabeça da mãe dela e infelizmente a Cat acaba fazendo essa loucura aí, ultrapassa seu senso moral e acaba matando o Cartwright. Terminando assim o episódio de uma maneira um tanto quanto complexa né. Porque nós temos aí a Batiuma então matando pessoas. E esse episódio foi interessante pelo fato que a gente não tem aqui o monstro da semana. focando mais nas relações envolvendo a Alice, envolvendo a Beth. Eu acho que assim, dos momentos do passado que foram contados envolvendo a Beth, envolvendo a Alice, eu acho que esse foi o mais interessante. Porque conseguiu construir um pouquinho melhor essa personalidade dela que é maluca hoje em dia né. Na verdade contou exatamente o que aconteceu pra ela ficar daquele jeito. Até porque a gente só tinha visto as doçuras né da Alice, da Beth se tornando a Alice. Nenhum momento que a gente viu ela realmente maluca. Mas o momento catádico pra ela ficar assim, o momento que ela perde a sua serenidade e realmente vê a cabeça da mãe dela na geladeira né. Negócio tenso pra caramba. E eu achei muito interessante essa construção da Alice aqui. Inclusive no momento que ela tá absorvendo o gás do medo. A atriz fez uma atuação muito legal aqui, eu gostei bastante. Eu me envolvi exatamente com aquelas cenas que a Alice tava com o gás do medo. Ao mesmo tempo que a construção toda envolvendo a Cat, a Batiuma, foi bem legal e foi bem escrito esse episódio. Porque se você pegar a primeira cena aqui do episódio, que é quando a Batiuma, a Batiuma não né, a Batiuma está salvando uma menina lá que estava quase sendo assaltada ou coisa pior pra um cara. Você vê aquele momento a Batiuma indo pegar a arma do cara, o assaltante, o estuprador que seja. E ela chega a apontar essa arma pra esse cara né. Mas ela usa a coronha ali da arma pra bater no cara. E isso mostra mais ou menos assim que a gente vai ver nesse episódio. A Batiuma tendo a possibilidade de matar o cara, mas ela é a Batiuma né, ela segue o símbolo do morcego. Então ela não pode matar a pessoa. Então essa primeira cena evidencia esse código moral. Isso eu achei interessante. Eu gostei de ver essa cena. Tipo, quando pega a arma, quando alguém da Batiuma pega uma arma de fogo, sempre fica meio tenso né. Mas você sabe que eles tem que usar a arma de outra maneira. Só que nem a construção toda, a gente vendo a Batiuma em um momento lá salvando o Cartwright que tinha feito um corte no pescoço. E depois ela matando o cara asfixiado. Você vê que o negócio pra ela ultrapassou algumas linhas morais. E não que isso seja uma coisa que descaracteriza a personagem. Porque nos quadrinhos ela já meio que enfrentou muitas vezes com esse lance de matar. Inclusive na fase do Detective Comics, o Jim Stein the Fourth, ele fez a Batiuma matar o cara de barro né. Isso foi uma discussão muito grande durante o arco posterior lá da Detective Comics. E eu achei interessante. Então a Batiuma de vez em quando ela tem esse probleminha de ultrapassar algumas linhas morais. E todo o outro lado da construção do Antagonista, que é a Rainha Vermelha, foi interessante também. Criou um pouquinho mais de camada pra essa questão do abuso físico e moral que a Alice sofreu quando era criança né. Quando era criança, adolescente e quase adulta, pelo que a gente viu. Então foi interessante também a construção dessa personagem pra trazer uma camada a mais pra vilania da Alice. E você até meio que se compadece com ela né. Você fica puta, realmente não tem como você ficar sã diante de uma pessoa daquele tipo. Então eu curti bastante esse episódio. É um episódio que não tem tanta enrolação diria assim. Não tem nada, digamos assim, mais bonitinho no momento. Uma festinha, uma coisa assim né. Um momento pra você ficar um pouco mais tranquilozinho ali. Curtir os personagens, o negócio é realmente ali cena após cena ali de tensão envolvendo esses três personagens. A trinca de personagens principais aqui né. Que é a Cat, a Beth e o Jacob também né. O Jacob tem duas filhas que são assassinas basicamente. E isso cria toda uma tensão pros próximos episódios. Que eu meio que já vi alguns spoilers rolando aí na internet. Porque o Twitter sempre tem essas coisas. Mas isso vai dialogar muito com coisas do passado Batman. Que eu sei que envolve o Coringa também. Que eu acho interessante trazer aqui na série da Batuma. Mas no fim, há um crescente muito visível nessa segunda parte da temporada. Aqui da primeira temporada da Batuma. Os primeiros episódios eles são legais em alguns momentos. Tem um ou outro que são meio chatinhos. Mas tem lá umas discussões interessantes né. Agora a segunda parte da temporada que ela já tem um crescente muito mais importante na história do desenvolvimento dos personagens. Dos antagonistas e protagonistas. E tem seguido um caminho bem legal. Tirando claro o que é uma série da CW. A série da CW tem restrições orçamentárias. Tem um público diferente. O foco deles. Então seguindo esses propósitos que a série tem. Ela tá trabalhando muito bem os protagonistas, antagonistas. Todos os personagens da série aqui. E legal. Legal o desenvolvimento e curtir esse episódio especificamente. Foi muito bacana. O último episódio eu tinha gostado bastante. E esse eu gostei no mesmo nível. Eu diria pra vocês. Então mais uma dica. Pra um episódio pra você assistir. Caso você não esteja assistindo a série da Batuma meus amigos. Tá interessante o negócio. Tá ficando muito interessante. Mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você achou desse episódio. Você achou que houve um desenvolvimento interessante desses personagens também. Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que ficou bacana esse desenvolvimento da Alice aqui com o vilã? Traga seu comentário aqui embaixo. Bem como curta. Compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E é isso eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo. Nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino. Que estão na descrição. Aproveita que você tá aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho